Olá meus amores, tudo bem, eu tô aqui pra mostrar pra vocês, isso daqui que eu comprei na feira aqui na Bélgica, foi 4 euros, vamos ver o que que é, eu não sei gente, consegui, tá muito fácil, eu vou misturar cada um de, vamos primeiro esse rosa, dá pra produção, tem de bolzinho dentro, eu vou dar aqui pra produção, que é o mesmo não, não, tô, eu gostei de pozinho, é muito bom, é azedo, é gente, é azedo, é, pode mostrar pra vocês, ó, grudou, hum, vou virar aqui pra vocês verem, é muito bom, gente, daqui parece aqueles, papoca com a cana de sorvete, ó, mas sabe de mais ardido, ficou grudado, esse é um docinho de hostia com pozinhos, essa coisa, ó barulho, hum, não é novo, gente, eu já experimentei dois sabões, né, que eu só vou botar esse e o verde, hum, olhando de barulho, limão, e o outro deve ser de maçã verde, então gente, tchau, tchau, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, tchau, beijinhos, dê esse que é o sabor de ardido. tchau, 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 tchau